Hoje é meu aniversário! Tô de parabéns! Olá, amigas! Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo desse canal, pessoal! Hoje é dia 24 de dezembro, meu aniversário! Tô ficando velha, povo do céu! Eu tô vendo 30 anos aqui do meu lado já, beijando meu rosto, misericórdia, gente! Eu tô fazendo 26 anos, tá certo que tava na flor da idade, mas... Esses dias eu tava com 10, agora eu já tô com 26, né? Os anos voam, passam muito rápido. Mas graças a Deus tô viva, tô com saúde, tô feliz, tô mais alegre, mais louca. É impossível, né, pessoal? Eu vou começar a gravar pra vocês. É nosso Natal, nossa ceia, nossos trem todo. Tem um mundaréu de coisa pra me fazer. Vou iniciar o vídeo aqui com vocês. Espero que vocês gostem de acompanhar esse vídeo, que vai ser muito especial. Se você gostar, deixa seu like, não vai esquecer seu comentário, que é muito importante, gente. E eu quero desejar um Feliz Natal, um próspero ano novo aí pra vocês. Que vocês aproveitem muito a família de vocês. Mesmo se você estiver sozinho, se aproveite, gente. Faça aquele belo almoço, aquela bela janta. O que importa, gente, é a paz, o espírito, né? A presença de Deus na nossa vida. O resto, gente, a gente vai conquistando com o passar dos anos, com o passar dos tempos, né? Deus vai abençoando e vai dar tudo certo. Depois de longos e longos, longos pensamentos, desse dia que eu vou fazer, gente. Eu vou começar aqui a fazer a sobremesa, porque eu deixo tudo pra última hora. Não sei se vocês são assim aí, mas eu deixo tudo assim pro último momento. Então, eu tenho que fazer correndo pra dar tempo de gelar o negócio, porque vai gelatina, né? Então, eu tenho que deixar um bom tempo na geladeira. Eu vou fazer aquele trem de abacaxi, de gelado de abacaxi, delícia de abacaxi. Alguma coisa que envolve abacaxi. Vou fazer esse e vou fazer um doce que vai ninho também, gente. Eu não sei fazer, ó. Eu deixei a receita tudo certinho ali e vou testar junto com vocês, tá, gente? Eu tô morrendo de medo. E espero que dê certo, né? Porque o povo depende da minha sobremesa. Mas não tem como dar errado, gente. Vai leite condensado, vai coisa de ninho, né? E eu vou seguir certinho a receita. Então, creio que vai dar certo, gente. E vocês vão aqui acompanhando tudo, passo a passo, como que vai ser. E é isso, gente. Chega de falar aqui, porque eu tô atrasada já pra fazer os negócios. Já limpei toda a casa. Então, essa parte já tá tudo feita, né? Porque a dona de casa não para nem no aniversário, nem na véspera de Natal, nem no Natal, nem no Ano Novo, nem nunca na nossa vida. Mas, enfim, terminei tudo e agora simbora lá cozinhar, povo! Deixei marcadinho as duas receitas. Daqui é o do abacaxi e esse daqui é o de ninho, gente, ó. Tem que ser assim, porque de cabeça não vou lembrar porque eu nunca fiz na minha vida. Vai dar certo, né, gente? Gente, ó, peguei um abacaxi, ele tá sem a coroa porque eu arranquei pra caber na geladeira, ó. Tá bem bonitão o abacaxi, o que mais tem no mercado é abacaxi agora, porque acho que a maioria da turma faz coisa de abacaxi, né? Ó, na receita vai um leite condensado e dois creme de leite e duas gelatinas, gente, ó. É só isso. Eu não vou redobrar de quantidade porque o que eu vou fazer mais é esse negócio que eu acho que a turma vai gostar mais, que é o de ninho, né? Daí, o de ninho eu vou dobrar a receita e esse daqui eu vou fazer uma só. É pouca gente, gente, a minha família é pequena, né? Então não adianta fazer muita coisa pra sobrar muito também, né? A gente vai fazer carne, vai fazer maionese, farofa, esse trem todo. Então esse daqui é só pra sobremesa mesmo, não é pra encher o bucho, não. Música 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 Piquei abacaxi, ó, piquei bem pedacinho, bem pequenininho e tava bonito, gente. Não tinha estragado, eu tava com medo de estar estragado, mas não tava, tava bem bonitão. Agora eu vou colocar meio copinho desse daqui, ó, de açúcar, ó, que precisa pro trem aqui não amargar. E 120 ml de água, ó. Pra poder cozinhar ele vai soltar bastante água, né, porque abacaxi solta. Agora eu vou levar aqui pro fogo, gente, ó, até ele cozinhar. Daí na hora que ele cozinhar eu desligo e deixo esfriar pra colocar gelatina nos outros trens, sabe? Enquanto o negócio tá ali, gente, ó, vou fazer o de ninho, ó. Três leite condensado, três creme de leite e vai ser três copos de ninho. É, eu vou colocar uva também, a uva tá ali na geladeira, eu vou colocar uva verde. A receita ele pede um de cada, só que como eu vou dobrar, eu acho que vou triplicar, né, porque eu tô colocando três. Eu vou fazer com três assim pra render, pra dar mais, né, gente. Esse daqui deve ser gostoso, porque tudo que é de ninho é bom, né? Música 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 Cozinhei o abacaxi, gente, daí eu coloquei 420 ml de água fervendo, coloquei as duas gelatina de abacaxi aqui, ó, e coloquei mais 420 ml de água normal, sabe? Agora eu vou esperar esfriar pra mim colocar o leite condensado e o creme de leite, gente, porque senão talha. É facinho fazer essa receita, eu não sabia fazer, mas daí eu vi, eu vi que é facinho, então resolvi fazer. Agora é só esperar, gente, ó, o creme também tá pronto aqui, ó, vou esperar esfriar também pra montar ali, porque vai a uva ainda pra não cozinhar a uva. E é isso, gente, tá, tá encaminhando. Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Deu oi mãe Deu oi feliz natal pro povo Feliz natal pra todos Deu oi que isso criançada São tudo aqui gente Tudo aqui brincando Eu lavei o quintal ontem Minha mãe já banhou Ali vê se pode um negócio desse Ai gente mas tá tudo certo Tô feliz A gente pegou refrigerante ontem Tá tudo quente Daí a gente vai ligar a geladeira Vai colocar ladrento Espero que chegue Feliz noite né Tem bastante aqui Glória a Deus Senhor Adrianex tá aqui Deu oi Dê feliz natal pro povo Feliz natal pro povo Um próspero ano novo Um próspero ano novo Tô muito feliz Como hoje Vocês não sabem a felicidade Que eu toco Bem por aí E só pessoal E corte E corte Vamos pro próximo capítulo Hold up I am on my way I'm in motion Let's go to the ocean Yeah let's go outside We can hang out on the beach Without freezing Yeah isn't that amazing In Christmas times Meninos ó Eu fiz o creme aqui Coloquei duas caixinhas de creme de leite Uma de leite condensado Ela tá bem geladinha E rendeu muito, muito, muito Gente Vale muito a pena fazer isso daqui Porque rende, sabe? Agora eu vou deixar gelar Até endurecê-la We are who we are Why don't I be me And you be you We're spreading color around us We're lighting up the sky It's what we do We shouldn't care About anyone Or anything That brings us down So come on now Let's be free Just be yourself Keep on doing what you do Doing what you do Just keep on Doing what you do 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 Do what you like to What you like to do Do what you like to What you like to do What you like to do Tchau, tchau Tchau Meninas, deu tudo certo de mim, ó Eu fiz, eu coloquei um pouquinho de coco Pra ficar um pouco diferente Coloquei o resto das uvas aqui em cima E coloquei a ganache, né Olha só que lindo Ai meu Deus, eu que fiz, gente Que lindo que ficou, né Agora eu vou tampar bonitinho Vou levar pra geladeira Até de noite tá tudo pronto O que que foi? Lambeu a panela? Lambeu? Tá gostoso? A Lulô acabou de acordar ali Tá tudo amassado Oi, Lulô Bom dia Tá de vó ali, ó Mas, gente Graças a Deus A parte do doce já terminei E deu certo Meninas, a minha mãe tá temperando Aqui a carne Por quê? Porque o ser humano aqui Toda vez que vai temperar Ou fica sem sal Ou fica muito salgado Daí ela manja mais Daí ela tá aqui temperando Ela tá usando esse alho aqui Pronto que eu comprei, ó Vinagre E esse troço aqui, ó Sabor amigo Né, mãe? Você manja, né? Eu Ela manja Ai, gente, que delícia A gente vai fazer churrasco mesmo Que é mais fácil, né, mãe? Temperou, coloco lá Ninguém quer comer meu peru Ninguém quer que eu faça Sarapatel de Natal Daí vai ser churrasco mesmo, gente, ó A Adriana pegou Costela aqui Carne Linguiça Que tá lá fora desgogelando E isso daí, ó Próximo passo aqui, povo Vou fazer a maionese agora Daí eu vou usar azeitona Maionese dessa daqui, ó Hellmann's Eu amo Eu vou usar milho Peguei uma seleta aqui, gente Que é gostoso eu colocar, né? Cebolinha e salsinha É uma delícia Batatas Muitas batatas Porque parece que eu vou fazer Com um batalhão de gente Maionese, né? Mas o povo aqui gosta de maionese, gente Então é melhor que sobre do que falte Cenourinha, gente, ó Gosto de colocar cenoura natural Que é mais saudável, né? Eu vou colocar limão pra temperar, ó Gostoso colocar na carne também, né? E vou usar ovo, gente Ó, esse ovo aqui já tinha aqui em casa Eu não tirei, não coloquei em pote Eu vou tá usando E agora bora, né, meu povo Vou picar tudo bonitinho, né? Pra ir mais rápido E vou deixar prontinho Porque a maionese é gostoso gelada I look in the mirror Who's looking back at me I don't know what happened Guess we weren't meant to be I know we had problems I thought we could fix them But we got tired There's nothing left to do But to say goodbye And try to move on I'll get over you Only wish that I knew How to go on Baby, you and me We're so messed up together Even if we tried We'd be stuck here forever I don't understand right now Wanna make it through But I'll get over you And it's not like I'm gonna hate you It's what it is Nothing left that we could do Even though it hurts right now We won't make it through I'll get over you I'll get over you Back when I met you We were like fireworks Thought nothing could break us But oh, how we got burned Look at us now We scream, we fight And no one knows the reason We're both getting out of line Now say goodbye And try to move on I'll get over you Only wish that I knew How to go on Baby, you and me We're so messed up together Even if we tried We'd be stuck here forever I don't understand right now How to make it through But I'll get over you Olha só, meninas Piquei a batata E piquei a cenoura Tudo pequenininho assim, ó Fica melhor Porque você economiza o gás, né? Na hora que dá a pressão Você conta uns dois minutinhos ali E tá pronto, ó E fica mais fácil Pra amassar também E eu gosto de fazer assim Agora eu vou colocar Na panela de pressão Fazer um milagre aqui, né? E cozinhar tudo isso Yeah, let's go outside We can hang out on the beach Without freezing Yeah, isn't that amazing In Christmas times We'll be chillin' And havin' A good, good time Doesn't matter If the snow is fallin' Or the wind blows And the rain is fallin' It will always be Christmas In my heart But this year I Wanna hang out With my friends and family Making angels And send you ready Doesn't matter It is Christmas In my heart And I can promise Santa's comin' to visit No, he wouldn't miss this In Christmas times Oh, and the sun said It is just get better On a blanket With the skyline Painted in blue That's what we do We'll be chillin' And havin' Finalizei a maionese, gente Olha que linda que ficou Deu um pouquinho de trabalho Porque eu nunca tinha feito Tanta maionese Mas graças a Deus Deu pra fazer bastante E rendeu muito, gente Olha só Deu aquela travessa minha Grande, cheinha de maionese Ai, que benção Que coisa linda Que delícia, né? Agora eu vou colocar na geladeira Tampadinha lá Com a tampa dela E deixar gelar Até mais tarde Olha que belezinha Ai, meu Deus Eu não me aguento Os donos do restaurante Choram com essa imagem, né? Estão perdendo Estão perdendo uma profissional E tanto Brincadeira, gente Eu não sei cozinhar Mas estão me esforçando Estão fazendo as coisas Com muito amor Muito carinho Está dando certo, gente Está fluindo Olha só Gente do céu Que correria, meu povo Vocês não tem noção Uma toquinha de velho Não é aquela chique De seda Vai achar cabeleireiro Você acha que vai achar cabeleireiro No Natal? Não vai achar Mas ele saiu Para procurar cabeleireiro Essas horas Ele estava descansando Mas daqui a pouco Quem vai trabalhar É ele, né? E eu que vou descansar, né? Todo, olha Todo serviço Tem sua recompensa Depois, né? Gente Então se bora lá Fazer a farofinha Eu vou fazer bem simples Eu vou mostrar para vocês Como que eu faço Não tem segredo Eu uso farinha amarela mesmo Que eu acho melhor Do que aquela farinha pronta Que farinha pronta Eu acho que fica salgada demais E é isso Ó, gente Para farofa Eu vou usar esse bacon Que é um pedaço só Eu já deixei tudo picadinho Para adiantar a minha vida Daí calabresa Olha só Está picadinho também Ovo Eu cozinhei mais a maionese Para poder apunhar aqui Ele está mais escurinho Porque eu cozinhei Junto com os legumes Naquela hora Milho, gente Ó Uma lata de milho Eu vou usar a farinha Comprei essa daqui, ó De milho amarelo Ela vem mais fininha Do que aquela grossa normal E vou usar a margarina, gente Olha só Para fazer Porque tem que deixar bem Coisadinho Úmido Sabe? Para poder fazer Eu vou fazer aqui Daí vocês vão acompanhando Como que eu faço Mas não tem segredo fazer, gente Você joga tudo na panela Aqui os trem Vai fritando Né? Olha um bichinho andando aqui Está tirando com a minha cara, né? Brincadeira Bichinho de calor Vou passar uma água aqui Mas não tem segredo Você vai jogando aqui Vai misturando E vai fazendo os negócios Ó Fiquei cebola Tem alho aqui Agora simbora Gente, ó Fritei o bacon já, ó Com a própria gordura dele Daí eu já coloquei a calabresa Eu vou fritando assim Daí depois eu coloco a cebola E vou colocando o resto das coisas, gente É facinho de fazer Não tem segredo Fica gostoso assim Menina, esse daqui é meu irmão Olha que lindo meu irmão, gente Manda de vergonha Dê um tchauzinho aqui, só Ele é o irmão do meio Ele é lindo Tem um olho azul Nem parece que é meu irmão, né? Puxou a minha mãe Você está aqui comendo Para variar Se não estiver comendo É minha mãe Viu uma cigana Parece esquilo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Finalizei a farofa Gente, olha que coisa linda Que ficou Olha só Arrasei, né? Meu povo Que delícia Ficou bem bonita E a bagunça, né? Vem junto Mas enfim, gente Acabei Agora vou fazer o arrozinho Bem branquinho também É só isso que eu vou fazer Não vou fazer macarrão Nem nada Eu acho que eu vou deixar Para fazer macarrão amanhã Hoje vai ser só isso mesmo Mas está simples Mas está uma delícia, gente Bem temperadinho Bem gostoso Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos lá Não, a única coisa Que vai fazer Do dia Vai cortar a barba E ainda se corta Olha a criança A única coisa É a barba Para o Natal Cortar a barba correndo Para sair Até caiu o negócio E eu estou consciente Que eu tenho sangue ainda Ele está tentando Tomar banho Faz uma hora já, gente Não para de sangrar O negócio Está lindo o banheiro Tudo preocupado Sim, meu irmão Mas está vivo Está saindo sangue Vai passar desse ano Olha aí Tem um papelzinho aqui Um papelzinho ali Vai passar Papai Noel Não precisa nem contratar Papai Noel Vai ser no pessoal Que eu estou fazendo Tampão de caminhão Lona Não, está passando Papai Noel mesmo Cante Hoje é noite É bela De outubro Então, enfim Gente, esse daqui Foi a parte mais engraçada Do dia Uma hora Dando o banheiro Achei que estava tomando banho Cheguei ali Chegou ali Estava com os papelzinhos Segurando É a minha quarta criança Não adianta Marido é filho também Meu Deus do céu Cortei o cabelo dele, gente Ele não conseguiu arrumar Cabelireiro Daí sobrou para a mulher Pensei, pessoal Pensei Mil e uma utilidade A esposa Cortei bem Ficou ótimo Pensei de sair Da cadeia agora Não saiu da cadeia Ficou ótimo Comiu de bom Vai lá tomar banho Porque nem você quer comer carne Mas só Olha só essa mulher, gente Eu passei uma maquiagem ali Um brush Na verdade eu levei uma chinelada Na cara, né Eu não sei muito bem Passar maquiagem Mas eu tentei ali Vou tirar uma foto, gente Porque não é todo dia Que a gente faz 24 anos 24 anos 24 anos na onda, gente 26 anos Vou tirar uma fotinha ali, gente Tô linda de bonita, né Olha lá o esposo defunto O defunto chegou, gente Mas tá bonitão a camiseta dele Eu vencei essa brusinha, gente De alcinha Porque tá muito quente E eu não aguento Ficar de coisa Assim, grudando em mim Porque tá muito quente mesmo Eu vou tirar a foto Já vou prender o cabelo Porque eu não aguento Sai, Adriano Sai, tá atrapalhando As meninas vão ficar Soiando pra você É pra elas olhar Pra chinelada No meu rosto Morreram Esqueci o ar de rap O bebê defunto Gosta de chamar a atenção? Esqueci de colocar o papel certinho No meu lariço Gente, olha só Meu outro irmão Oi? O Thomas Ele é pintor, gente Se precisar, ó Tá à disposição Tá à disposição Ai, que lindo Vem aqui Olha que lindo, meu irmão Esse daqui é parecido comigo Só que não Meus irmãos São todos bonitão, gente Olha que alto Só que ele é casado, gente Olha a esposa Que linda também Maravilhosa a esposa dele Uma Barbie E a minha mãe tá aqui Não tá comendo Não tá comendo Mas babou ali, ó Babou Tadinha Cadê ela, mãe? Tô zoando Nas crianças Tá tudo aqui, gente Tchau Oi, Miguel Tchau Tchau Olha só um pobre Olha só um pobre Olha só um pobre Comendo na casa dos outros Pega a panela, pega a tigela Pra caber mais Tadinha gente Ai eu gosto de zoar com a minha mãe Let's go outside We can hang out on the beach Without freezing Yeah, isn't that amazing In Christmas times We'll be chilling and having a good, good time Doesn't matter if the snow is falling Or the wind blows and the rain is pouring It will always be Christmas in my heart But this year I Wanna hang out with my friends and family Making angels in the sand you had me Doesn't matter, it is Christmas in my heart And I can promise Santa's coming to visit No, he wouldn't miss this In Christmas times Oh, and the sun started It's just getting better On a blanket With the skyline painted in blue Uh, that's what we do We'll be chilling and having a good, good time Doesn't matter if the snow is falling Feliz Natal, meninas e meninos Que Deus abençoe grandemente vocês Sua família Que tenha sido muito produtivo Muito abençoado o seu Natal Na casa de vocês Aqui foi bem abençoado, né? Graças a Deus Passamos bem calmo Minha família foi embora Antes da minha noite, né, Adriano? Eles não aguentam há muito tempo A velhice já tá no nosso sangue Mas enfim, gente Graças a Deus Passamos tudo em paz Uma benção de Deus Já tomei banho Já tirei toda a boniteza Eu não tomei banho ainda não Mentira Tá fedendo, né? Eu tô Tá quente aqui pra caramba, Bissão Tá derretendo, é isso, hein? Meu Deus do céu Eu já tomei banho Eu vou dormir Já coloquei todas as crianças pra dormir Um grande beijo, ó A todas vocês Até o próximo vídeo Feliz Natal pra todo mundo E Deus abençoe Grande amém Um próximo ano novo também Amém Amém a todos nós, né? Tchau! Uh! Tchau!